Uma das propostas que a gente tem para a cidade de Caxias é o zoneamento econômico e ecológico. Essa é uma proposta voltada já para o meio ambiente. O que é o zoneamento econômico e ecológico? É exatamente o município ter a possibilidade de mapear áreas onde se pode plantar, áreas onde se pode preservar, onde se deve preservar. Ou seja, definir o que pode e o que não pode para que a gente evite principalmente a degradação do meio ambiente como vem acontecendo principalmente com a chegada do agronegócio na nossa região. Então para que a gente possa evitar que a população, depois que os rios também sofram, seja com a falta de mata ciliar ou com outras depredações, a gente precisa urgentemente construir um zoneamento econômico e ecológico para que o município possa ser minimamente sustentável. Então essa é mais uma proposta que apresento a todos os caxienses. Vocês podem avaliar as minhas propostas aqui na minha página no Instagram e também no YouTube para que possamos renovar a Câmara Municipal, mas também tenhamos projetos que vão de fato valorizar a nossa cidade e nosso município. Vamos juntos, Caxias!